Extraterrestres. A possibilidade de vida além da Terra sempre nos cativou. Mas se existem seres de outros planetas vivendo entre nós, eles provavelmente manteriam sua presença em segredo, não é mesmo? Contudo, existem indivíduos que declaram não ser da Terra, ou que já experimentaram encontros diretos com seres de outras dimensões. Desde um garoto que alega ter vivido em Marte em uma vida anterior, até um homem que diz vir de um universo alternativo, aqui estão as 20 pessoas extraordinárias que se consideram extraterrestres. Vamos explorar essas histórias fascinantes neste vídeo. Continue assistindo para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10, e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 20º. O menino russo de Marte Boriska Kiprianovich, nascido em 11 de janeiro de 1996, é um menino que alcançou a fama internacional por suas afirmações sobre ter sido um marciano em sua vida passada. Parece bastante impossível, não é? Desde muito jovem, Boriska imediatamente chamou a atenção de muitos por sua incrível inteligência. Com apenas 4 meses ele já falava, e há, os meses formava frases completas. Também parecia que ele tinha uma inclinação natural para a astronomia. Aos 7 anos, em um acampamento familiar, Boris começou a contar com riqueza de detalhes sobre sua suposta vida anterior em Marte. Seus relatos eram tão persuasivos que capturaram a atenção de um professor presente, levando Boriska a ser destaque em uma matéria do jornal russo Pravda. Aos 11 anos, em uma entrevista detalhada, ele falou sobre as civilizações marcianas quase extintas por um conflito nuclear, e declarou ter reencarnado na Terra com o propósito de evitar um destino similar aqui. Ele também mencionou outras crianças, índigo como ele, que eram supostamente marcianas renascidas na Terra, e fez uma previsão enigmática sobre a esfinge do Egito, sugerindo mudanças significativas para a humanidade. Apesar de sua fama precoce, Boriska, que em 2024 teria 28 anos, já praticamente desapareceu dos olhos do público. Existem várias teorias sobre seu paradeiro e o que anda fazendo atualmente, mas o cenário mais provável é que ele viva uma vida normal longe dos holofotes. Sua história, seja verdadeira ou não, sem dúvida deixou uma marca duradoura na ufologia. Muitos continuam a acreditar que Boriska é, de fato, um verdadeiro marciano. Décimo novo, Peter Faust. Agora aqui está uma história bem diferente. Peter Faust era um jovem que alegou ter sido abduzido por extraterrestres. A história e sua abdução começa em 1988, quando ele tinha 33 anos. Faust descreveu seus sequestradores como seres com grandes cabeças ovais e olhos amendoados. Ele sentiu uma estranha familiaridade com eles, reagindo como se os conhecesse, o que era estranho. Buscando compreender suas experiências, ele encontrou John E. Mack, um psiquiatra que interpretou a intensidade emocional de suas memórias como algo além de simples sonhos. Através de técnicas de relaxamento e terapia regressiva, Faust recuperou mais detalhes de suas supostas abduções alienígenas, incluindo ser levado fisicamente através de uma janela até uma nave espacial. Durante esses eventos, ele lembra de alienígenas mostrando-lhe vídeos e realizando experimentos físicos, como coletar amostras de seu esperma. A relutância inicial de Faust em aceitar suas memórias, dada seu asceticismo sobre OVNIs, tornava suas histórias particularmente intrigantes. Suas experiências se confirmaram ainda mais quando ele interagiu com outros abduzidos, percebendo que eles haviam tido experiências semelhantes mesmo sem se conhecerem. Até hoje, as experiências de Faust permanecem não verificadas e são amplamente questionadas pela comunidade médica e científica. Será que foi uma experiência real ou apenas um truque da mente? Vou deixar você decidir. Décimo oitavo, Elizabeth Clatter Em 1956, nascida na África do Sul, Elizabeth Clatter afirmou que havia vivido algo que nunca poderia esquecer. Um encontro com criaturas extraterrestres. Clatter teria visto uma nave extraterrestre na fazenda de sua família. Ela descreveu o veículo como uma nave em forma de disco, um objeto que pairava no ar e se movia silenciosamente. Ela até alegou ter tirado fotos desta nave. Mas, é claro, assim como muitas supostas evidências de extraterrestres capturadas em imagens, elas não foram verificadas. Dois anos após seu suposto avistamento, ela alegou que teve um encontro de um dia inteiro com um extraterrestre chamado Acon em um platô do Pico Katkin. De acordo com Clatter, o nível de seu relacionamento com Acon não era apenas amigável, mas íntimo, levando à concepção de uma criança. As afirmações de Elizabeth vão além. Ela diz que em 1959 foi levada ao planeta natal de Acon, Meton, localizado no sistema Alpha Centauri. Lá, descreveu uma sociedade ideal, sem cidades nem arranha-céus, onde recursos como comida e água eram abundantes, eliminando a necessidade de dinheiro. Afirmou ter tido um filho chamado Aileen em Meton, mas precisou retornar à Terra devido a problemas de saúde causados pelas vibrações do planeta. Enquanto alguns ufólogos acreditaram em suas histórias e fotografias, outros incluindo psiquiatras e cientistas, descartaram seus relatos como fruto de uma imaginação vívida ou problemas psicológicos. 17. Alex Collier A história de Alex Collier é uma das narrativas mais intrigantes e controversas da comunidade de ufologia. Collier, um ex-soldado dos Estados Unidos, afirma ter interagido extensivamente com seres extraterrestres da galáxia de Andrômeda. Suas experiências com esses seres, conhecidos como andrômedanos, formaram a base de suas palestras e escritos sobre o assunto. O seu primeiro relato de um encontro com seres extraterrestres se passa em 1964, quando ele era apenas uma criança. No entanto, foi somente muitos anos depois, em 1989, que ele afirmou ter tido uma experiência profundamente transformadora. De acordo com Collier, ele passou 92 dias a bordo de uma nave-mãe andrômedana, uma viagem que ele descreve como um privilégio. Esta experiência supostamente ocorreu no tempo alienígena, que equivalia a apenas 18 minutos na Terra. Collier descreveu a interação com seres de várias aparências durante seu tempo na espaçonave, incluindo um homem muito velho e baixo e um jovem alto de pele azul. Ele também detalhou a tecnologia avançada do navio, que alegou ter 1.448 quilômetros de comprimento e 24 andares, incluindo um vasto parque, capaz de projetar um nascer do sol artificial através de tecnologia holográfica. A descrição de Collier do interior do navio sugere que ele operava sob diferentes leis físicas, fazendo com que parecesse maior por dentro do que por fora. Impressionante, não? As histórias de Collier continuam a despertar o debate dentro da comunidade de ufologia até hoje. 16. Betty e Barney Hill Na noite de 19 de setembro de 1961, Betty e Barney Hill, um casal de Portsmouth, no estado americano de New Hampshire, experimentaram o que se tornaria uma das supostas abduções alienígenas mais famosas e amplamente documentadas da história. Enquanto voltavam para casa, depois de sua lua de mel em Montreal e nas cataratas do Niágara, eles encontraram um objeto misterioso com luzes piscando no céu quando passavam pelas montanhas brancas de New Hampshire. Este encontro desencadeou uma série de eventos que mudariam para sempre suas vidas. Betty, usando binóculos, observou o que descreveu como um objeto giratório no ar. Barney, um homem prático com um QI de 140, estava inicialmente cético, mas sua surpresa foi imensa ao ver um grande objeto circular flutuando acima das árvores. Com cautela, saiu do carro e, ao se aproximar, avistou figuras em uniformes cinzas atrás de várias janelas do objeto. Em pânico, retornou ao carro e, enquanto se afastavam, ouviram bips sincronizados vindos do porta-malas. Logo depois, encontraram-se 57 quilômetros adiante na estrada, com um lapso de memória de duas horas. Ao chegarem em casa, notaram danos inexplicáveis no carro e nas roupas e ambos sentiram sensações físicas incomuns. Buscando entender o que aconteceu, os Hill fizeram hipnose nos anos seguintes. Nas sessões, eles lembraram de serem levados a bordo da espaçonave, separados e submetidos a experimentos. Eles descreveram os alienígenas como tendo pele acinzentada, vestidos com uniformes e realizando vários testes neles, incluindo a coleta de amostras de cabelos, unhas e pele. A história dos Hill ganhou a atenção do público após ser publicada por um jornal de Boston em 1965. Até hoje está entre as histórias de alienígenas mais convincentes, apesar das alegações tentando desmascarar ou explicar o incidente. 15. Marshall Applewhite Nascido em 17 de maio de 1931, na cidade de Spur, no Texas, a vida de Marshall Applewhite começou como qualquer outra. Ainda jovem, ele mostrou imenso talento para falar em público e para a música, eventualmente obtendo um mestrado em música e focando no teatro musical. Sua carreira, no entanto, foi tudo menos direta. Applewhite mudou-se para a cidade de Nova York em uma tentativa frustrada de iniciar uma carreira de cantor profissional. Depois, ele lecionou na Universidade do Alabama e, mais tarde, chefiou o departamento de música de uma faculdade em Houston. Mas sua vida mudou drasticamente em 1972, quando conheceu Bonnie Nettles, uma enfermeira interessada em teosofia e profecias bíblicas. Este encontro foi fundamental, pois Nettles convenceu Applewhite de que ambos eram profetas mencionados no livro do Apocalipse. Essa crença marcou o início de sua jornada juntos, o que eventualmente levou à formação da seita de Heaven's Gate. Applewhite e Nettles, considerando-se emissários com um propósito divino, percorreram o país divulgando suas crenças e gradualmente reunindo seguidores. Eles pregavam que a Terra seria reciclada e que era necessário partir para atingir um estágio espiritual mais elevado. O cometa Halo-Bopp, que apareceu em 1997, foi visto por Applewhite como o sinal para iniciar essa partida. Ele acreditava que uma nave espacial acompanhando o cometa os levaria a um novo patamar existencial. Esta história é apenas a introdução às controversas crenças de Applewhite que podem capturar sua atenção por horas. 14. Nina Kulagina Nascida em 1926, Nina Kulagina é uma mulher russa que ficou famosa por seus poderes psíquicos, especialmente em telecinese. Seus fenômenos foram objeto de pesquisas acadêmicas pela União Soviética durante os últimos 20 anos de sua vida. Ela se juntou ao regimento de tanques do Exército Vermelho aos 14 anos durante a Segunda Guerra Mundial e mais tarde tornou-se dona de casa. Kulagina chamou a atenção internacional na década de 60, quando surgiram filmes mudos em preto e branco feitos para as autoridades soviéticas sob condições controladas que a mostravam movimentando objetos sem tocá-los. Isso gerou interesse entre muitos pesquisadores do paranormal em todo o mundo e muitos a viam como alguém dotada de habilidades sobrenaturais. No entanto, seus poderes também foram vistos como truques por algumas pessoas que alegaram que eles eram feitos através de imãs e fios. Independentemente disso, muitos acreditam que Kulagina foi abençoada com poderes extraterrestres. Décimo terceiro, Dean Lindsay A fascinante tentativa de Dean Lindsay de reivindicar ser o proprietário de bens extraterrestres é uma história bastante incomum. Em 15 de junho de 1936, Lindsay reivindicou a posse de todos os objetos extraterrestres, chegando a registrar uma escritura em um cartório de Pittsburgh, incluindo uma taxa de registro. Isso gerou interesse público e algumas ofertas de compra. Embora tais ações não sejam raras, elas carecem de validade legal sob tratados internacionais como os de 1967 e 79, que proíbem a apropriação privada no espaço. Adquirir uma propriedade extraterrestre, além de ser legalmente questionável, parece mais complicado do que lidar com imóveis terrestres. Décimo segundo, Vini O. Vini, de Los Angeles, não se identifica como homem nem mulher. Vini gastou uma quantia significativa com cirurgias plásticas para conseguir uma aparência que refletisse o que sente que é por dentro, um ser alienígena. Eu sei que isso é bem diferente das outras pessoas neste vídeo, mas a história de Vini é igualmente interessante. Aos 17 anos de idade, Vini começou essa transformação com preenchimento labial e progrediu para procedimentos mais avançados, incluindo múltiplas rinoplastias, preenchimento dos ossos da sobrancelha, peelings faciais, congelamento facial criogênico, entre outros. Tudo isso apenas para incorporar o que Vini descreve como uma entidade assexuada e sem gênero, ressoando mais com uma identidade extraterrestre do que com uma identidade humana. Os gastos gerais com essas cirurgias foram substanciais, com as contas indicando que Vini gastou mais de 50 mil dólares e está planejando gastar ainda mais. 11. Homem de Taured E agora, sem dúvida, um dos meus casos favoritos de todos os tempos. A história do homem de Taured começou em um dia quente de julho de 1954, no aeroporto de Haneda, em Tóquio, Japão. Um homem branco, barbudo, apresentou um passaporte do país de Taured, inexistente em nossa realidade, localizado supostamente entre a França e a Espanha. Ao confrontá-lo com um mapa, ele apontou para Andorra, confuso pela ausência de Taured. Ele possuía dinheiro de vários países e carimbos de viagens anteriores. A situação tornou-se mais estranha quando suas referências, hotel, empresa, banco, não reconheceram sua existência. Detido para a investigação, ele desapareceu misteriosamente de um quarto trancado sem saída externa, junto com seus documentos pessoais, que também sumiram de uma sala segura. A polêmica em torno deste incidente levou a inúmeras teorias. Alguns sugerem que o homem era de um universo paralelo ou um viajante no tempo. Nesta realidade alternativa, Taured existe onde fica Andorra. O desaparecimento repentino do homem é frequentemente atribuído a ele ter involuntariamente voltado para a sua própria dimensão ou o momento no tempo de onde veio. 10. Calvin Parker Na noite de 11 de outubro de 1973, Calvin Parker e seu amigo Charles Hickson viveram um acontecimento que afetaria profundamente suas vidas. Eles alegam ter sido abduzidos por alienígenas enquanto pescavam perto de Pascagoula, no estado americano do Mississippi. Após seu suposto encontro com os extraterrestres, eles se viram no centro de uma tempestade de repórteres. Na delegacia do condado de Jackson, eles foram interrogados separadamente e depois deixados sozinhos em uma sala, sem saber que estavam sendo gravados secretamente. A gravação, que os capturou discutindo a experiência e expressando seu medo, mais tarde desempenhou um papel crucial no convencimento das autoridades e do público de que sua história poderia ser verdadeira. O caso chamou a atenção de notáveis pesquisadores e investigadores de OVNIs, incluindo o Dr. Joseph Allen Hynek e o Dr. James Harder, que chegaram à Pascagoula para entrevistar e hipnotizar Parker e Hickson. Mesmo com testes de polígrafo, testes de estresse de voz e múltiplas sessões de hipnose, muitas pessoas permaneceram céticas em relação à história de Parker e Hickson. Além do mais, o incidente teve um impacto significativo na vida de Parker. Ele perdeu o emprego, enfrentou o assédio constante da mídia e até mudou seu nome para evitar ser reconhecido. 9. Claude-Maurice Marcel Vorilhon Claude-Maurice Marcel Vorilhon, mais conhecido como Rael, é uma figura cuja história de vida parece uma mistura de ficção científica com profecia religiosa. Antes de se tornar o líder do movimento raeliano, Vorilhon era jornalista de carros esportivos e piloto de testes. Sua vida deu uma guinada extraordinária em 1973, quando ele afirma ter tido um encontro com seres extraterrestres. De acordo com Rael, esses seres, a quem ele se refere como Zelohim, eram avançados cientistas de outro planeta. Eles supostamente criaram toda a vida na Terra através da manipulação de DNA há cerca de 25 mil anos. A narrativa de Rael diverge radicalmente das escrituras tradicionais, atribuindo uma origem tecnológica à humanidade. Ele interpreta eventos bíblicos como experimentos científicos alienígenas e alega ter sido nomeado embaixador do Zelohim na Terra, encarregado de preparar seu retorno, incluindo a construção de uma embaixada em território neutro. Seu movimento, fundado sob essas premissas, considera que os extraterrestres criaram toda a vida na Terra. Oitavo, Gil Pérez. Esta outra história nos leva ao sudeste asiático, nas Filipinas. Gil era um soldado espanhol que estava servindo nas Filipinas. Em um dia fatídico de outubro de 1593, ele de repente se viu na cidade do México, a milhares de quilômetros de distância, sem qualquer explicação de como ele chegou lá. Esta história começa com uma nota dramática, o assassinato do governador Gomes das Marinhas, nas Filipinas. Pérez, um soldado experiente com mais de 20 anos de serviço, estava supostamente alocado no Palácio del Governador, em Manila, na hora da morte do governador. No dia seguinte, para o espanto de muitos, ele foi encontrado na Plaza Maior, uma praça da cidade do México, ainda vestindo seu uniforme de Manila. Seu conhecimento do assassinato do governador, que ainda era desconhecido na cidade do México, inicialmente levou a sua prisão por suspeita de deserção e envolvimento com o sobrenatural. A incrível saga de Pérez só foi considerada plausível quando um galeão espanhol das Filipinas aportou no México alguns meses depois, corroborando seu relato sobre o assassinato do governador. As autoridades inicialmente duvidaram da veracidade da história de Pérez devido a seu caráter improvável, mas, diante das novas provas que confirmavam sua narrativa, acabaram por libertá-lo. Ele foi então enviado de volta a Manila para reassumir suas funções, deixando o mistério de sua súbita aparição na cidade do México sem explicação. Existem várias teorias sobre o que realmente aconteceu. Entre as interpretações modernas estão a abdução por alienígenas, que sugere que seres extraterrestres teriam transportado Pérez e a hipótese de portais interdimensionais, reforçada pela importância histórica e cultural da Praça da Constituição na cidade do México. Apesar de seu apelo duradouro, a história de Gil Pérez é difícil de verificar historicamente. Ela apareceu pela primeira vez em forma escrita em um relato de 1698 do Frade Gaspar de San Agustin, que atribuiu o transporte de Pérez à bruxaria. Mais tarde, o doutor Antônio de Morga mencionou brevemente a história em sua obra histórica Aventuras das Ilhas Filipinas, apontando a coincidência da notícia da morte do governador ter chegado na cidade do México no mesmo dia. Seja fato, ficção ou um misto dos dois, a história de Gil Pérez permanece entre as mais comentadas das histórias extraterrestres. Sétimo, o faraó Akhenaton O faraó Akhenaton, um dos governantes mais enigmáticos do Antigo Egito, há muito tempo cativa os historiadores. Vários faraós também tiveram sua parcela de características bizarras, mas Akhenaton foi de longe o mais intrigante. As representações de Akhenaton mostram-o com características andrógenas, incluindo quadris largos, uma cabeça alongada, olhos amendoados e um queixo proeminente. Essas representações contrastam fortemente com as representações tradicionais mais idealizadas dos faraós na arte do Antigo Egito. O desvio significativo da norma levou a muita especulação sobre as razões por trás dessas representações tão distintas. Embora haja muitas teorias, como interpretação artística e fatores biológicos simples, muitos acreditam que a aparência bizarra de Akhenaton é causada por sua conexão com extraterrestres. Afinal, o próprio Antigo Egito é uma civilização que há muito tempo vem sendo ligada à vida fora da Terra. Sexto, a adaga extraterrestre do rei Tutankhamon. Agora, aqui está outro faraó egípcio que pode ter tido uma conexão com extraterrestres, o rei Tutankhamon. Entre os achados na tumba de Tutankhamon, a adaga de ferro descoberta por Howard Carter em 1925 se destaca. Conhecida como adaga extraterrestre, sua lâmina provavelmente veio de um meteorito devido ao alto conteúdo de níquel, o que sugere uma origem meteórica. Isso foi confirmado através de técnicas científicas modernas, como a espectrometria fluorescente de raios-x que revelou uma correspondência com a composição de um meteorito encontrado perto de Mersa-Matru, também no Egito. Até hoje, muito sobre esta adaga e sua criação e origem permanecem um mistério. Quinto, Billy Meyer. Nascido em 3 de fevereiro de 1937 em Bullock, na Suíça, Billy Meyer é um homem que afirma ter tido encontros próximos com criaturas extraterrestres desde quando tinha apenas 5 anos de idade. Ele descreve um encontro com uma entidade idosa chamada Sfat, que se comunicou com ele telepaticamente e supostamente o levou a bordo de uma nave metálica em forma de pera. Meyer relata experiências extraterrestres destinadas a desenvolver sua mente para futuras tarefas. Ele teve contatos prolongados com uma entidade feminina chamada Asket e alega ter viajado no tempo para testemunhar eventos históricos. Estas experiências e seu isolamento social durante a juventude tornaram Meyer um alvo de bullying. Enquanto crescia, a crença de Meyer sobre criaturas extraterrestres permaneceu. Ele até documentou suas experiências através de um livro com mais de 24 mil transmissões que ele supostamente recebeu de extraterrestres. Se elas são verdadeiras ou não, é uma outra pergunta. Quarto, Comando Galáctico Ashtar. Você já ouviu falar do Comando Galáctico Ashtar? Não se trata de uma única pessoa, mas uma entidade ou grupo de entidades que supostamente se comunicam com os humanos através de vários canais. George Van Tassel, uma figura notável no movimento de contatos com OVNIs, foi um dos primeiros a afirmar ter recebido mensagens dos Ashtar em 1952. Inicialmente, essas mensagens estavam mais focadas na intervenção no desenvolvimento científico humano do que na orientação espiritual. No entanto, à medida que o movimento crescia, os ensinamentos dos Ashtar começaram a incorporar dimensões mais espirituais, alinhando-se com as narrativas dos mestres iluminados. Um dos eventos mais conhecidos associados ao Comando Galáctico Ashtar foi a interrupção da transmissão de televisão do sul do Reino Unido em 1977. Durante um programa televisivo, uma mensagem de Vrilon do Comando Galáctico Ashtar foi transmitida, enfatizando a paz e o desarmamento. Com o tempo, as mensagens de Ashtar evoluíram de previsões de visitas extraterrestres para uma ênfase na transformação espiritual interna, apesar das previsões fracassadas e mudanças de liderança no movimento. Terceiro, Simon Parks Simon Parks foi um ex-vereador britânico. Eu sei, esse é o último tipo de pessoa que você esperaria que se envolvesse com extraterrestres. Parks, que foi vereador em Whitby, relatou vários encontros com alienígenas desde muito novo. Ele acredita que sua mãe verdadeira é um alienígena de 2,74 metros de altura e oito dedos e descreve seu primeiro encontro com ela quando ele tinha apenas seis meses de idade. De acordo com Parks, esta entidade alienígena se comunicou com ele telepaticamente, alegando ser sua mãe mais importante. As experiências de Parks não param aí. Ele afirma ter tido vários encontros ao longo de sua vida, incluindo ser levado a bordo de uma nave alienígena aos 11 anos de idade. Parks, um vereador, chocou ao afirmar ter um filho com um extraterrestre chamado A Rainha Gato. Ele compartilhou suas experiências em entrevistas e documentários e estabeleceu um serviço de apoio telefônico para outros que tiveram encontros semelhantes, insistindo que isso não afetou sua capacidade de resolver problemas locais. Agora, o mais interessante é que Parks não é o único político que acredita em alienígenas. Paul Hellyer, o ex-ministro da Defesa do Canadá, também acredita na existência de alienígenas e OVNIs. Como Parks, Hellyer também falou sobre a presença de várias espécies exóticas com diferentes intenções que já estariam visitando a Terra há milhares de anos. Segundo, Travis Walton. Em novembro de 1975, Travis Walton, um lenhador do Arizona, supostamente desapareceu enquanto trabalhava com sua equipe no Parque Nacional Apache City Greaves. O grupo afirma ter visto um OVNI pairando e Walton sendo atingido por um feixe de luz da nave antes de desaparecer. Walton reapareceu cinco dias depois com uma história bizarra de estar a bordo de uma nave alienígena. O incidente rapidamente se transformou em uma história incrível, atraindo imensa atenção da mídia. O relato de Walton sobre sua experiência incluem detalhes de ser examinado por criaturas alienígenas e encontrar seres humanos na espaçonave. Ele descreveu uma sala cheia de estrelas semelhante a um planetário e sua interação com esses seres de outro planeta. De acordo com Walton, ele inicialmente temia que esses encontros seriam hostis, influenciado pela forma como os filmes de Hollywood tipicamente retratam os alienígenas. No entanto, com o tempo, ele passou a interpretar esses eventos como uma possível missão de resgate, especulando que ele poderia ter sido acidentalmente ferido pela nave e que os seres extraterrestres estavam apenas tentando curá-lo. O episódio e o subsequente sumiço de Walton desencadearam uma investigação policial durante a qual os lenhadores foram submetidos a testes de detector de mentiras. Os testes mostraram que eles falavam a verdade ao negar terem agredido Walton, embora persistissem algumas incertezas. Ao reaparecer, Walton encontrou ceticismo e incredulidade. Em entrevistas, ele compartilhou sua experiência e expressou sua frustração com o ceticismo e a descrença que enfrentou. Ele acredita que sua história, aliada ao reconhecimento recente pelo governo americano de encontros com OVNIs, sugere que contatos com extraterrestres são possíveis. Walton defende que é um equívoco considerar que estamos sozinhos em um universo tão amplo. No entanto, apesar da ampla cobertura da mídia e das investigações realizadas, o caso de Travis Walton ainda está envolto em mistério. E agora, hora do tópico do dia. Nesta foto está uma das pessoas mais assustadoras que alegam virem do espaço. Houve vários supostos avistamentos e encontros na história da humanidade, mas até agora nenhum deles foi comprovado. Até este momento, não temos certeza se os alienígenas realmente vivem entre nós. Esta pessoa, ou devo dizer, extraterrestre, afirma que não é da Terra. Seria bastante óbvio por suas características bizarras, mas com os cosméticos e alterações digitais que são possíveis hoje em dia, é bastante difícil de acreditar. O problema é que depois que esta foto foi capturada, o suposto alienígena retratado nela nunca mais foi visto. Outra pessoa fazendo uma pegadinha inofensiva, alguém tentando espalhar uma farsa, ou um alienígena real tentando conscientizar a humanidade de sua existência? Por enquanto, continuamos sem respostas. Primeiro, George Adamski. Nascido na Polônia em 1891, George Adamski imigrou para os Estados Unidos ainda criança. Mais tarde, ele se tornaria uma das figuras mais controversas da história da ufologia. A história toma um rumo curioso na década de 40, especialmente por volta de 1946, quando ele afirma ter visto uma grande nave-mãe em forma de charuto durante uma chuva de meteoros. O evento marcou o início de sua conexão com os extraterrestres. Enquanto crescia, Adamski afirmou ter visto vários OVNIs e até mesmo tirado fotos do que ele acreditava serem naves alienígenas. O episódio mais notório de Adamski, porém, aconteceu em 1952, no deserto do Colorado, onde ele alega ter encontrado uma entidade venusiana chamada Orton. Adamski descreveu Orton como um humanoide de cabelos loiros compridos e pele morena, que se comunicava com ele através de telepatia e gestos. Adamski é também autor de diversos livros, nos quais relata e debate suas supostas experiências com seres de Vênus, Marte e Saturno. Ele sustenta que essas criaturas estão preocupadas com os comportamentos autodestrutivos dos humanos, especialmente o uso de armamentos nucleares. Em suas narrativas, ele fala de viagens em espaçonaves alienígenas, interações com civilizações alienígenas avançadas e a aquisição de saberes profundos de um sábio de quase mil anos. Mas é claro, apesar de sua popularidade, muitos são céticos quanto às suas afirmações. Os críticos veem inconsistências e improbabilidades em suas histórias e apontam que suas afirmações sobre as condições em Vênus e outros planetas contradizem fatos científicos conhecidos. Suas fotografias de OVNIs também foram contestadas, com alguns especialistas sugerindo que elas foram forjadas usando objetos domésticos. Até hoje, no entanto, Adamski continua sendo uma figura conhecida e influente no campo da ufologia. Agora cabe a você decidir em qual destes você acreditará. Embora eu concorde que devam existir criaturas extraterrestres por aí, eu acho que elas não têm planos de se revelar totalmente para nós. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Até a próxima!